Como eu faço para trazer uma ótima experiência para o colaborador? Tal da Employee Experience, como eu consigo entregar isso? Quando a gente fala sobre Employee Experience, a gente só pensa em grandes empresas, mas não. Tem como nós colocarmos em prática algumas ações que eu tenho certeza que vai ajudar a experiência do colaborador dentro da sua organização. Roda a vinheta e eu vejo vocês já! Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, eu sou o senhor da Fora da Educação, aqui a gente fala um pouquinho sobre gestão, melhoria contínua e o tema de hoje é Employee Experience. Bom, como que eu faço para entregar uma ótima experiência para o meu colaborador e eu ter todos os benefícios que isso pode causar? Como um aumento de retenção, um aumento de engajamento, melhores resultados e assim. sucessivamente. Então, eu preciso colocar algumas ações em prática, eu preciso fazer algumas coisas se eu quiser ter isso na prática. Só que, quando a gente fala, até falei na introdução aí, que normalmente, pergência é papo de grandes corporações. De Google, a gente fala de outras empresas, mas eu quero trazer insights valiosos para que vocês, então, consigam implementar no dia a dia, pequenas ações que já vão ir transformando, já vão pavimentando um caminho para que isso seja possível. Primeira delas, mapear a jornada do colaborador. Muitas vezes, em pequenas e médias empresas, as coisas vão acontecendo no dia a dia. As coisas começam a acontecer e a gente não tem nada mapeado, a gente não tem marcos que definem o momento que esse cara entra, o momento que tem o onboarding dele, o momento que ele começa a performar, a liderança, precisa até o momento do desligamento, que não pode ser algo simplesmente tchau, um abraço e não volte nunca mais. Precisa ter uma conexão nesse desligamento, precisa ser algo, muitas vezes é quase impossível, a gente sabe que tem alguns desencontros e tudo, mas precisa ter uma experiência positiva nesse último encontro, nessa última comunicação com a empresa. Então, mapear a jornada do colaborador, e a gente já tem até um vídeo sobre isso, é algo importantíssimo de ser feito. Primeiro ponto, sem isso você não consegue entregar experiência positiva para o seu colaborador. Segundo, tem aqui para vocês, criar um ambiente de trabalho positivo. Quando a gente fala isso, vem uns negócios meio gourmet, né? Tipo, ah, piscina de bolinha, essas porcaria. Não, não é isso. Óbvio que você ter um ambiente mais extrovertido, um ambiente diferente, pode ajudar, mas aqui a gente está falando de um verdadeiro ambiente de trabalho positivo, que possa garantir um crescimento profissional. Que as pessoas possam querer estar lá, querer discutir sobre alguns assuntos. Isso, principalmente, é o que faz um profissional ter uma boa experiência. O escorregador ajuda no início, tá? Mas ele não retém um colaborador no médio e no longo prazo. Então, o que eu queria trazer aqui? Eu queria trazer um fator que, se bem realizado, vai mudar o jogo das empresas. Esse fator foi estudado e descoberto no projeto Aristóteles, que o Google acabou desenvolvendo, para entender por que diferentes times acabam tendo um com uma boa performance, outro não tem performance, e muitas vezes com colaboradores de perfis semelhantes. E aí, eles chegaram a uma conclusão que aqueles que mais performavam apresentavam segurança psicológica. É um dos fatores, tá? Então, se você, dentro da empresa, como líder, como gestor, como profissional de RH, muitas vezes, você conseguir entregar segurança psicológica para os seus colaboradores, ou seja, eles se sentirem confortáveis em reportar problemas, tem todos os poréns nisso, né? Falar o que acham, dar a opinião, participar. De fato, você vai ter um ambiente muito mais positivo. Terceiro tópico, que é o terceiro passo para você implementar isso de maneira adequada. Incorporar feedback contínuo. Algumas empresas começam a fazer o processo de feedback e param no meio do caminho. Ah, correria não deixa, mas fazer reuniões... Entenda. O processo de você fazer reuniões e você dar o feedback para a pessoa, precisa ser regular. E aí, tem os tipos de feedback que a gente fala. Eu não diria nem tipos de feedback. Tem alguns tipos aí que a gente encontra, mas feedback é feedback. Eu acho que o momento é muito importante. Existem feedbacks formais que a gente dá em uma reunião, que a gente implementa em uma reunião. Existem momentos que eu preciso de feedback imediato para a pessoa. Então, ter isso faz com que o seu colaborador tenha uma experiência positiva. Agora, não é só feedback negativo. Eu preciso reconhecer e recompensar quando algo positivo acontece também. E mesmo negativo, faça ele enxergar como uma oportunidade para melhoria. Isso muda o jogo completamente. Quarto passo para você ter uma boa jornada, uma boa experiência do colaborador é investir em desenvolvimento e crescimento. Eu não tenho de cabeça, não tenho no meu roteiro aqui, mas vou pedir para o Bruno colocar na tela aí uma pesquisa, mostrando que os profissionais ficariam mais tempo na empresa, se a empresa investisse no crescimento profissional deles. Isso envolve treinamentos, isso envolve uma série de outras questões de sentar e desenhar os próximos passos da carreira com esse profissional, tá? Muita gente não gosta de fazer isso, às vezes o próprio colaborador não gosta de fazer isso. Mas se você tem esse interesse, senta e conversa, questione o seu gestor. Fala, o que tem planejado para mim? Qual é o meu próximo passo aqui dentro? Para onde que eu vou? Consegui evoluir? E questione, porque às vezes isso está claro na cabeça da gestão, está claro na cabeça da liderança, mas não está para o colaborador e isso passa uma péssima experiência, tá bom? E o quinto passo aqui, direto ao ponto para vocês, é reforçar a cultura organizacional. A gente já tem um vídeo falando sobre cultura organizacional, mas aqui eu preciso ter crenças, eu preciso ter rotina, eu preciso ter missão, visão e o profissional precisa estar alinhado a isso. Então, imagina que você traz um profissional, ele entra na empresa, ele começa a trabalhar, mas ele está completamente desalinhado com a cultura da empresa. Veja bem, ele não vai conseguir ter boas experiências, por mais que o ambiente seja positivo, por mais que tenha feedback contínuo, ele não acredita naquilo que ele está desenvolvendo, ele não está alinhado com os valores. Isso vai afetar drasticamente, tá? Então, a cultura organizacional ser mantida e ser desenvolvida é muito importante. Lá no começo, na hora que você mapeou aquela jornada, lá no início tem que já garantir esse fit cultural. Inclusive, tem vídeo também falando sobre fit cultural, tem vídeo para tudo aqui. Três empresas agora, estou até cansado de tanto falar, três empresas agora que implementam isso na prática com muito sucesso. Não tem como deixar de citar o Google. Vou colocar até umas imagens aí do Google para vocês, tá? Amplamente reconhecido pelo seu foco no Employee Experience. Eles investem no desenvolvimento contínuo dos seus profissionais, promovem esse ambiente colaborativo, desafiador, e isso faz com que os profissionais tenham uma ótima experiência lá dentro. Ah, mas eu conheço alguém que falou mal. Sim, nenhum ambiente de trabalho é perfeito, não é parte de diversão. Mas, na maioria, pode ter certeza que os ambientes ali, as experiências, na realidade, são positivas. Segundo a Salesforce, a empresa tem um programa de desenvolvimento contínuo chamado Trailhead, que eles conseguem colocar em prática o desenvolvimento no dia a dia do profissional. Então, constantemente, essa pessoa está adquirindo novas habilidades para poder trabalhar, para poder crescer dentro da organização. Então, além de ela se sentir desafiada, ela também tem esse desenvolvimento e pesquisas mostram que isso garante uma maior satisfação, que isso garante uma maior retenção dos colaboradores, ok? E a terceira empresa aqui, terceira que eu falei? É, terceira, Airbnb. Eles oferecem, além de um onboarding personalizado, daquela experiência diferenciada do cliente, incentiva um feedback contínuo, ou seja, a maioria das coisas que eu citei, eles colocam em prática. Mas um ponto interessante é que eles focam muito na questão de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Ah, mas o cara trabalha de home office, trabalha pra caramba. Sim, essa é uma realidade na grande maioria das empresas, tá? Mas, de fato, muitas vezes estar perto do seu filho, da sua filha, da sua esposa, ou não perder tempo no trânsito pode valer muito mais do que qualquer outra coisa. Então, são três empresas que implementam com sucesso isso. Comente aí abaixo se você já trabalhou em alguma empresa com uma ótima employee experience e qual é o insight que você vai aplicar na prática assim que você sair desse vídeo aqui. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!